Música Ora boas pessoal, sejam então muito bem vindos aqui a mais um episódio de Batman Arkham City Desta vez estamos com a bela Catwoman e vamos fazer aqui o final com o Catwoman Não me parece já assim Ah ok Vamos trocar aqui, olha E agora o que é que temos para aqui? Como é que eu me vou pirar de...ah ok Linda menina, marota Ok temos a seguir o nosso caminho como era previsto Oi, antes de mais, com licença Troféuzinho sabe sempre bem Ora, esta é ela Linda menina Quanto profundo você acha que é? Quanto profundo para manter um grande arco? Ainda não acredito que o Penguin tem um arco aqui Isso não é nada Isto não é nada Pau Timba Havia cartucho, olha, e já foi Pumba Mas nada Ora Um retentivo ao Van Damme Só para abrir-se a pistana Eu acho que estamos no caminho correto Exatamente Por aqui mesmo Confirmar, exatamente E com licença Duas cartas Vamos ter que... Vamos ter que... Vamos ter que... Eu vou se calhar... Vamos ter que... Vamos ter que... Vamos ter que... Vamos ter que... Bom... Esta é a nossa chance para a glória O que é que o Joker está morto? Nós todos vimos o que aconteceu com a rota que usava a rota deste lugar Nós somos o futuro do Arkham Nós somos o futuro do Arkham E agora... Não! Não! Desculpe, Harv. Este realmente não é uma noite, é? Não! Agora diga-me onde você esconde o resto da minha receita Ou eu vou secar o outro lado de sua cabeça Hehehehe, eu só peguei a metade, o resto eu deixei. Eu venho, b****! Ah, o suficiente com as duas já! Já foi! Isso só continua a te levar em problemas. O Harvey. Nice, que estilosa que a menina é! Ok, voltamos então com o Batman. Muito nice! Ok, traz... Aparelhos... ... 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